Olá meus queridos e minhas queridas para mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho e hoje nós vamos falar sobre as previsões do Overwatch 2 cara que tem muita coisa boa vindo e também vamos detalhar algumas coisinhas a respeito dos próximos agentes o que esperar como tá o hype vem comigo porque teve entrevista oficial aí com o diretor de jogo e o diretor comercial do Overwatch para tirar um monte de dúvida galera e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje então deixa o seu like se inscreva nesse vídeo canal e simbora lá para o vídeo aqui como vocês podem ver eu coloquei essa imagem que é basicamente como o Overwatch está no dia que foi encerrado o Overwatch 1 né o Overwatch 1 ele foi finalizado para chegada do Overwatch 2 e aí esse aqui são os heróis que vão estar disponível além de mais duas ou seja 35 heróis liberados assim que você entrar no jogo independente do momento em que você decidir jogar o Overwatch daqui um ano daqui um mês daqui cinco anos esses vão ser os heróis que vão estar liberados para você poder brincar ali claro que os demais você vai precisar liberar jogando é pegando com crédito do jogo até mesmo se você quiser for de algo que tinha pouquinho do coração gastar graninhas para poder liberar mais rápido os heróis agora por que que eu coloquei essa imagem aí é para você ver a diversidade que nós temos tanto em habilidade em estrutura de personagem tem tanque grande tanque menorzinho né no caso de um fish agora comparando com os outros tanques tem até a rainha e as áreas que são menorzinhas ainda temos DPS grandes DPS pequenos temos suportes é tudo pequeno mesmo não tem jeito por enquanto todos os suportes são pequenininhos mas eu acho que isso vai mudar muito em breve e aí cara por que que eu estou trazendo essa imagem é justamente para abrir essa discussão porque na entrevista oficial que rolou com o nosso Aaron Keller o diretor de Overwatch e o John Spector que é o líder ali comercial do game eles falaram algumas coisas que eu achei muito interessante primeira coisa é que o Aaron Keller falou que olha só estamos testando o nosso herói de oitava temporada há meses ou seja eles aceleraram o processo tem muito herói que já está pronto muito herói que está em fase de teste avançada muito herói que está em teste inicial então tem muita coisa já adiantada no jogo skin mítica já pronta além do que a gente já tem é tem muita coisa muita coisa mesmo mapas que já vão lançar daqui três quatro temporadas então eles já estão adiantados quer dizer que nós teremos conteúdo sim a cada dois meses totalmente renovado trazendo muita vida para dentro do jogo mas algumas coisas me levaram a pensar coisas um pouco mais absurdas isso quer dizer que se tem uma temporada nova a cada nove semanas que seriam dois meses e tem um agente novo a cada duas temporadas então a cada quatro meses nós temos um novo herói se eles estão na oitava isso quer dizer que temos pelo menos pelo menos de três a quatro heróis já prontos cara ou seja o quarto herói que seria na oitava temporada já está em fase de teste cara estou muito advogado porque o malga né em teoria o malga que é esse carinha aqui já deve chegar na segunda temporada que seja em dezembro né temos outubro novembro e em dezembro começa a próxima temporada com um novo mapa e com um novo herói então isso foi falado que nos nas duas primeiras temporadas eles iriam dar uma ruxadinha nos heróis e nos mapas justamente porque eles estão precisando colocar heróis na role suporte na role tanque porque né como a gente sabe tem muito mais dps do que suporte e tanque como suporte também precisam de dois eu acredito que eles devam focar mais em suporte e talvez ali um tanquezinho de vez em quando né porque já saiu agora a rainha vai sair um novo tanque tem a dps sojourney que já entrou e agora tem aqui rico suporte eu acredito que depois do malga nós teremos dois suportes em sequência para entrar no game porque é o que nós estamos precisando mas todo mundo sabe que que a gente gosta é de dps e aí eu trouxe aqui para vocês os conceptos mais antigos da face da terra sobre o rote cara isso aqui tá no livro de conceptos do overwatch do art of overwatch que é um livro fantástico inclusive eu tenho a versão digital muito obrigado e quem tem a versão física aí é um feliz exato que isso é caríssimo 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 não dá para ter a versão física disso se você não ganhar não for rico que é muito caro muito muito cara então aqui cara você já vê a infinitude de coisas que podem acontecer aqui nós temos o ranzo que era o genji e ranzo junto que virou ranzo genji e com estruturas diferentes então daqui a gente tem um ripper que virou ripper mesmo temos personagens aqui como a eco que foi remodulada completamente o toby orne que era o aron clown isso aqui é para quem é antigo tá do overwatch a breach para quem não lembra que veio junto do anúncio da primeira carta da mãe da kiriko no jogo que a galera hypou achando que ela poderia ser uma nova diva e tal ela é na verdade a base do que foi a diva misturada com um monte de outras coisas então cara é uma fusel a angélica que virou a mercy de nome cara é muita loucura isso aqui ó a mama hong que é essa daqui ó eu vou dar um zoom aqui para vocês verem ó que essa que tá aqui atrás de mim ó essa daqui ó a gente é louco para ter ela no jogo há muito tempo e nunca rolou é temos aqui a fara né para quem não lembra a fara era essa mercy aqui ó e eles botaram mercy aqui na angélica cara isso aqui era o que foi basicamente é um brainstorm do que seria possível dentro do overwatch saca aqui possivelmente um hive mind aqui que poderia ser algo é com uma outra habilidade da sombra então isso aqui é só para você entender a quantidade só para você ter ideia o jeff kaplan quando ele era diretor de overwatch ele disse em uma entrevista que o overwatch poderia ser lançado com 35 heróis já prontos então eles já já tinham muito heróis pronto só que alguns heróis eles não não meio que encaixam no que está acontecendo tanto na parte de meta quanto na parte de lore e eles guardam né deixa ali em standby para um momento utilizar provavelmente eles vão passar a ignorar um pouco isso e adaptar tudo que eles têm já meio que encaminhado meio pronto para já é fomentar o jogo deixar o jogo vivo em flames porque cara olha que quanta coisa bacana a gente tem eu não sei se vocês viram o último vídeo da kiriko no caso aqui ó dessa curta da da história de origem da kiriko você já vê aqui cara que tem boneco desenhado já para dar aquele hype para você só colocar a habilidade de animais dentro do jogo claro que não é uma coisa que você faz em dois dias né no nível da blizzard na qualidade de um triple a que é o overwatch deve demorar para lá de oito meses para você fazer um personagem bem balanceado bem acabado com tudo animado certinho todas as ultimates blá 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 aquela coisa toda deve demorar bastante tempo então é e ainda eu não sei se vocês lembram a curta da ash com o mccree aqui nós tínhamos personagens que a galera ficou louca falando gente porque que isso não tá no jogo vou ver se eu pego um aqui tínhamos aqui por exemplo o sniper ó ele aparece aqui no cantinho esquerdo ó ele aparece aqui no canto ó o sniperzinho na surdina lá em cima no cantinho a galera falou que ele poderia facilmente ser um homem com sniper a gente tem também nas revistinhas hqs as comics de overwatch vários personagens já pronto a dar as últimas que saíram da tracer que um monte de homem que seria muito bacana a gente tem que ter um personagem conteúdo para liberar heróis novos nós temos mas porque eu tô trazendo essa discussão aqui embaixo o aron keller foi questionado o seguinte e que tipo de novos heróis vocês estão trabalhando e aí ele colocou aqui aqui cara um negócio que eu achei muito legal com alguns dos novos heróis que estamos envolvendo em um em particular que eu possa pensar estaremos adicionando uma nova mecânica ao jogo porque se você parar para analisar a grande maioria dos dos heróis que vão entrando eles têm habilidades que são puxadas de outros heróis nesse caso nós temos aqui uma mecânica nova eu acredito tá pode ser que eu esteja enganado mas conhecendo o overwatch como eu conheço a história dele tudo que a comunidade pedia possivelmente esse herói deve ser um herói suporte ou tanque que usa smoke porque até hoje não foi colocada smoke no jogo porque a higiene anterior que foi feito overwatch 1 ela dava lag quando a gente tinha smoke eles fizeram um modo campanha um modo campanha eles fizeram uma missão aonde tinha algumas smokes e eram bem zoadas funcionava mas era zoada não era bem acabadinha para usar no modo competitivo que é a base do que é o overwatch e aí chegando na nova higiene que ela foi refeita otimizada tá incrível tá leve tá fluida eu acredito que finalmente chegou a hora de colocar o final ali a blindezinha 10 smoke para tampar visão cara isso quebraria muito a dinâmica do jogo obviamente não é uma mecânica para você espamar mas poderia ser uma última habilidade com tempo de recarga alto igual a do a do baptiste a da ana e a da kiriko agora que meio que esmoca uma parte do mapa para deixar a luta meio cega sabe não completamente cega mas não a curta distância então eu acredito que tem muita coisa bacana vindo aí no overwatch e eu queria saber a opinião de vocês que mecânica que você acha que ele está falando aqui né que há um lançamento realmente empolgante para chegando em breve eu acredito que ele chega inclusive logo depois do malga um suporte ou tanque provavelmente mais suporte que utiliza e smoke você lembra de alguma outra mecânica que ainda não tem no overwatch e que possa agregar ao jogo a única que me veio na cabeça agora rapidamente falando com vocês que eu sempre quis o que eu vejo a comunidade sempre falando é a bendita da smoke comenta aí embaixo o que que você acha troca essa ideia comigo não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui você fica por aí fica firme fica agora de fui